Não há mais dúvida que o movimento cultural de Campina Grande ressuscitou, pelo menos em alguns segmentos. E esses bons ventos que sopram por aqui começaram desde que os diretores e produtores do audiovisual reuniram forças e começaram a produzir. Com pouca grana, muitas ideias e muito mais cooperação, o setor transformou Campina Grande num polo de produção, onde mão de obra nacional e local se reúnem em torno do objetivo de fazer cinema. A lição de André da Costa Pinto, Elton Paulino, Natan Cirino e outros é a de que é possível pensar globalmente e agir localmente. Para isso, só é preciso domínio técnico, senso colaborativo e, claro, talento. O exemplo mais recente foi o longa-metragem Tudo o que Deus criou, lançado semana passada no Havan Premier, digna desse tema. E o Diversidade esteve por lá e a gente mostra para você como foi esse lançamento. O Diversidade veio acompanhar a pré-estreia do longa mais esperado do ano, Tudo o que Deus criou. O filme foi rodado em 2009 e são dois anos de muita expectativa até o lançamento. A gente veio conferir essa pré-estreia e conversar com o diretor, elenco, equipe técnica e, é claro, o público. E a gente mostre tudo isso para você. Como em toda a estreia, muita expectativa para quem trabalhou no filme ou foi lá para conferir o resultado dessa produção? Meu primeiro trabalho foi nesse longa, uma experiência radical na minha vida de atriz. Eu achei legal, achei bem bacana, porque como foi a primeira experiência de cinema, eu achei que foi muito legal para eu poder ganhar mais experiência sobre teatro, cinema e artes cênicas. A expectativa é grande e chamamos todo mundo que fez o filme tão ansioso esperando ver o resultado. No primeiro longa-metragem de Campina Grande, uma equipe de técnicos paraibanos, como o diretor de fotografia João Carlos Beltrão, responsável pelas imagens do filme. O filme tem uma pegada muito forte, baseada em fatos reais. Esperar o que o público, as pessoas que estão aqui, voltando a essa sala, sintam o que a gente tenta passar, o que a gente está contando desse drama aí, dessas duas famílias. Essa produção também aposta numa trilha sonora original, entre as músicas, Casos Noturnos e Vestido Vermelho. Vestido Vermelho, na verdade, eu compus especificamente para a personagem da Guta, que é a Ângela, no filme. Essa canção André encomendou para uma cena específica do filme, né? Foi um momento bem interessante, porque eu nunca tinha trabalhado dessa maneira, né? Você assistir um vídeo e ter que criar em cima daquilo de uma forma muito rápida. Além dos atores locais, tudo que Deus criou tem no elenco atores já conhecidos na televisão e no cinema. A exemplo de Paulo Vespúcio, que falou sobre o seu personagem. Seu João é um personagem que trabalha numa biblioteca pública no interior da Paraíba, Campina Grande, mais precisamente. É o personagem, talvez, mais humano que eu já defendi no cinema, em todos os filmes que eu já fiz. Portas abertas, público entrando para conferir um longa-metragem em tudo que Deus criou. Mas antes disso, perguntamos a ele sua opinião sobre o lançamento do longa. A gente está aqui na expectativa e com muita curiosidade, porque o diretor fez questão de manter tudo em sigilo absoluto. Estou muito curioso para saber os detalhes, né? Na verdade, o tema já é bastante sugestivo. Posso fazer um longo prazo para ele? Se você quiser assustar, você pode se cuidar. É você que está desistindo de viver. Ainda no lançamento, o diretor e roteirista do filme revela os planos para essa belíssima produção. Esse longa, ele agora está pronto, finalizado. A gente vai começar a carreira de festivais dele. Após essa carreira de festivais, vamos tentar agora a distribuição com a sala de cinema em todo o país. E que o produto agora está pronto. É cinema paraibã, cinema campinense para o mundo. E que a gente vai começar a carreira de festivais, vamos tentar agora a distribuição com a sala de cinema em todo o país.